Música Beleza meus queridos, alô vocês, estamos aqui Ô Alex, vai embora não, o Alex pegou minhas bandeiras Eu vim comprar, o Neto me chamou pra comprar as bandeirinhas O menino levou, quem guarda com fome o gato vem E come Agora eu vou ter que pagar o planelinha lá, cara E a única moeda que eu tenho no meu bolso são essas daqui Ô papai, aí lascou Não, mas tá com ele, tá pronto, eu tô feliz Ele pegou aí, beleza, tá muito bem Mas tu pode dizer por quanto foi essas garapinhas? Eu prefiro deixar em off Beleza, ele disse pra mim, Aldo vem urgente Que é 150 reais as duas, vou correndo Aí você veio primeiro, tá valendo meu querido Mas olha aqui, olha aqui que eu tô querendo comprar dele Olha, um Oceano Star, um Mido, máquina suíça Bacana Ele também tá com várias moedas ali de bronze e de cobre Pra me vender, já eu mostro pra vocês Mas aí ele disse que era 400 esse relógio Não foi? Neto, 400 Aí eu disse, eu te dou 300 a vista Aí tu vai recusar, Neto Não, tá fechado Tá fechado, pronto Fechou, fechou Tá beleza Não foi legal? Olha aí O Oceano Star, moço Aqui é 25 microns de plaquê A coroa não tá assinada aqui Então não é o original dele Aqui tá assinada, pulseira assinada O fundo Mostra aqui o mostrador Legal, gostei Máquina suíça E agora eu vou mostrar as moedas pra vocês Que ele também tá querendo me vender Ei, irmão, coloca e espalha aí as moedas pra mim ver Não pode filmar não Não pode filmar? Aí não é moeda de ouro não, homem Corte rápido Mas é do Império, cara Do Império, rapaz Rapaz, isso aí É moedas, meus amigos Olha, pra vocês É moeda de 10 réis De 20 réis Não é de cobre, não É de bronze Que eu observei, viu? É o Neto É porque ele tem assim Um certo receio É porque é moeda do Império Não, não é toda moeda do Império Que tem valor, não Tem um monte de moeda O Barbosa lá vendendo por 5 reais a unidade Mostra aí Deste onda, deste coisa Bora, rapaz Passa a moeda pro Alex Quanto é a moeda? Quanto é? Dessas aqui? Não O que o Alex quer, qual é? A moeda Eu pago pra ele Diga quanto é É da Austrália Ele tá na Austrália Diga quanto é Ele tá botando 20 conto 100 conto Eu dou os 20, pague Eu pago Mostra ela aí, cadê? Mostra ela aí A Austrália É porque ele coleciona moedas estrangeiras Viu, meus amigos? Aí Ficou no impasse aqui O neto não é tanto E o outro é tanto Espera aí, meu filho Eu vou te dar de presente Pera aí Olha aí São esses As moedas que ele tem aqui Qual o valor dessas moedas? Outro só vende tudo Uma vez Não, vende o dinário Beleza Essa aqui Tá quanto, por exemplo? Trinta e duas por cinquenta Trinta e duas por cinquenta? É Ei, meu amigo Você vai ficar rir Porque aqui tem muita dessas, viu? Olha, tem umas datas Tu já olhou as datas já? Porque tem umas que é escassa, viu? Tem umas que é escassa Mostra aí A moeda Do rapaz Eu vou dizer Se é valiosa ou não Cinquenta e centavos Tá Aquela, rapaz Só cinquenta e centavos Australiana É não É moeda comemorativa É nada É não Uma moeda comum Circulação comum Se fosse comemorativa A emissão Poderia ser até baixa Olha aí Cinquenta e seis milhões É a tiragem alta É muito Bora Passa pro rapaz E agora Pra ele achar E aí ele Escondeu Muito bem escondido Se quiser Eu troco em ouro também Tu não tem ouro aí Não Eu tenho ouro aqui Tem Aqui no meu bolso Tá pensando Rapaz Que eu tô falando Rapaz Rapaz Você não é fraco não Não, moço Eu tenho umas migalhinhas aqui Deixa eu ver Tá aqui Deixa eu ver se tá aqui Aqui ela não é Vê se Vê se Tá aqui, olha Tá aqui Tá aqui Eu vi o lado Orifes ali Viu Não é o Neto Não é o outro Orifes Tá aqui, Neto Aqui ó Olha aqui Olha aqui Olha aqui Aqui Olha aí Tem ouro 18 Ouro baixo Tem ouro de todo jeito aqui A gente faz troca Faz tudo aí Meu amigo Aqui a gente é do rolo Meu amigo E onde é? Rapaz, andar com essas coisinhas Amigalha que não dá 3 gramas Achou não? Para aí Alex Vou te dar de presente Para aí Vai embora não O Neto O neto Querendo humilhar o cara Com uma moedinha australiana Que não vale Um cibazol Rapaz Pô eu vou comprar E vou dar de presente Para o rapaz Pronto Que naquele dia Ele também fez a mesma coisa Com o Carlos Nenê Carlos Nenê Eu vou dar de presente Dê esse aí Não foi? Aquele catálogo Ele disse Dê o catálogo para o Nenê Que eu vou te dar um novo Aí ele não fez não Não Me dá um novo para mim Prometo Na memória Ele cresceu o olho Tu viu? Eu vi Se ele assistir isso aqui Ele vai Eu? Ele vai Vai para o canal Ele vai para o canal mesmo Que tem de pequenininho Tem de sabido Ixi Vai atiçar Vai atiçar O mestre dos magos Para tu ver Eita moeda difícil Meu amigo Aí está difícil Olha lá Eu fiz É que dinheiro não Mas pele de rata A gente tem aqui Vou tirar aqui Já fechei com o Neto E aí o O meu amigo Alex Ficou com Com as moedas Está beleza demais Hum Não está aqui Nesse saco Não Está no outro Eu passei por ela Já Achou não? Eu acho que eu tirei O saco Eu acho que eu tirei O saco Foi lá Do saco Eu botei outro Saco Eu peguei O saco Dela Depois Sumi Sumiu Sumiu como Isso aí Rapaz Tu escondeu Para mim não comprar Rapaz Pegue logo aí Pegue papai Pegue o dinheiro Pegue Aí Seja feliz A primeira vez Que você pega dinheiro Hoje Ou faz um negócio Comigo Eita Pé de cobre Ele aqui É mais difícil Que ele de outro Aqui meus amigos Vai meu filho Procura Procura Essa moeda aí Que eu vou dar De presente Para o rapaz Qual é Qual é O país dela Deixa eu ver Essa Essa aqui Qual é Que tu quer Qual é Não Essa aqui Não Rapaz O homem Ele Tem o homem Austrália No papel Sim Não lembra Ah Pois está difícil Aqui Esse saquinho Aqui Todas são moedas De Não é de cobre Não Aqui é de bronze Viu Tem dessas De 20 Tem aquela De 20 Réis Que tem Efígie Do Dom Pedro Essa aí Vamos fechar Deixa eu ver Tira ela aí Vou mostrar aqui Primeiro Registrar Para o pessoal Aproveitar E mandar um abraço Especial Para o meu amigo Ei Deve estar Nesse momento Fazendo seleção De materiais Numismáticos Para os seus Amigos E para o professor Carlos Neném Também Essa aí E para o meu amigo Osvaldo De São Paulo E meu amigo Também Meu amigo Osvaldo Lá de Pernambuco Eu deixei pausa Aqui Não pode Não pode mandar Um abraço Para ele Não Não É o pessoal Que bota A pegadinha Bora meu filho Rapaz Tu não viu Não O Eide Vende Essa flor de cunha Por 20 reais Cara Tu não viu Essa Olha Eu gravei um vídeo Lá em casa Ontem Vai botar a cartinha Não cara É realidade Realidade Essas moedas Essa aqui É 79 79 79 A data Né Tá Assim Qualquer uma Cêntrica Com essa aí Que é a mais velha Pronto Qual é das duas Tu quer Essa aí Mais velha 79 E aí E aí A Elizabeth É bom Ela coroa Já Agora Ela coroa Sim Coroa É mais bonito Cadê a coroa Ele já Emburacou pra dentro De quanto Quanto é a moeda Cara Cara Essa moeda É comum É Ela não é Memorativa Não E ela Não é De prata Ela é De Curpro Níquel Se fosse Prata É Curpro Níquel Ela 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 só Tem faceta Aqui É Facetado Aqui No 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 De quanto Você quer Na moeda Pra me dar De presente Rapaz Não É Pra Minão 100 Reais Ah Meu amigo Não Bota Não Bota Quanto Bota Quanto Moço Para Aí Não Não Bota Não Moço Essa moeda É 20 Flow Flow De cunho Flow De cunho Novíssima Vocês estão vendo Meus amigos Por que Que não dá Pra fazer Negócio Por que Por isso Que ele Disse Assim Ele Disse Cara É A primeira Vez Que eu Vejo Dinheiro Do Aldo Por que Porque O Cara É Ele Quer Ganhar Demais Circulante 2006 Dá Tá Aí Meu Fui Pronto Tira Aqui Por favor Tire Aí Segurando Aqui Com a Câmera Tire 50 E Troque Aí Pronto Tire Troque Aí Fechou Se Vire Aí Valeu Obrigado Valeu Boa Sorte Aí Pronto Fechou Pronto Tá Aí Rapaz Aqui Foi Um Presente Do Meu Amigo Alto Quem Quiser Uma Dessa Vai ter Compadre Ceno Amor Do Neto Quem Quiser As Moedas Boas Assim É Só Pedir O Papai Aldo Bojá Papai Aldo Tá Aqui Qualquer Coisa Tá Que Ponto Bora Neto Bora Neto Eu Quero Encomendar Um Anel Agora Eu Quero Fazer Mais Negócio Cadê Esse Ouro Que Quer Vender Não Quero Encomendar Um Anel Para Tu Colocar Uma Pedra Vermelha Olha Aqui Meus Amigos Olha Aqui O Neto Tá Me Mostrando Chegou Para Ele Estes Catálogos Aqui Olha Eu Tava Falando Explicando Para Ele Vai Vai Ser O Cinco Cinco Vezes Ah Isso Aí Saiu Cinco Parabéns De 58 Legal Esse Aqui Cara Eu Eu Dou Parabéns E Eu falo Em qualquer Lugar O Edil Sabe Diz Que Foi Uma Das Melhores Coisas Que Já Foi Inventada Para Nós Que Colecionamos Moedas Do Padrão Real Praticamente Todas As Moedas Aqui Já Sofreram Alteração Já Estão Com Suas Cotações Atualizadas No E Depois Que Eu Fizer Um Pedido Também Eu Vou Passar Um Para Você Viu Fechou Beleza Meus Queridos Estou Aqui Vou Fazer Encomenda Com Ele Aqui No Anel E Muito Obrigado Pelo Carinho De Todos Vocês Vou Ficando Por Aqui Nobrezas Forte Abraço No Coração Valeu Netão Pesquisa Vamos Para Cima Procurar As Botijas E Deixe Que O Carlos Neném Toma De Conta Das Anaconda As Raivosas Lá Que Aparecer Na Botija É Domador De Cobras Não Domador É o Mendes Que Ele Disse É Rapaz Olha Diz Que Essa Cobra Lá Gigante Botou Um Amigo Que Você Sabe Quem É Eu Não Vou Dizer O Nome Dele Aqui Porque Rapaz Botou Ele Para Correr Diz Que Apareceu Lá Na Loca Daquela Daquela Da 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 Muralha Dos Escravos Moço Depois Que Ele Viu Não Vai Pro Ar Te Vira Aí O Cara Subiu No Pé De Quando Viu Aquela Cobra Gigantona Lá Da Botija Ele Subiu Num Pé De Coco Babassu Desceu De Lá Viu Uma Caixa De Chame De Abelita Liana Moço Os Beis De Pareci Com Os Beis Da Angelina Jund E Ó Aquele Bem Fora Uma Caranguejeira Que Ele Viu De Aí Ele Disse É a Verdade Não Minto É a Verdade Não Minto Valeu Meus Queridos Abração Pra Vocês Vou Ficando Por Aqui Abração Valeu Netão Tchau Valeu